Fala, galera! Está começando mais um Café com Arquitetura, então peguem seus cafés, tim, tim, e bora pra mais um tema. Nada, bora pra mais um tema? Nada. Bora se inscrever no canal da Nesse episódio. Aí sim, tava faltando essa daí. Então, pra você que tá entrando agora, tá curtindo o nosso conteúdo, também aqui, ó, clica no botãozinho do Se Inscreva-se, clica no sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, e se você gostou do vídeo, no likezinho aí pra fortalecer o nosso conteúdo. Então, tema de hoje, Caio Guedes, alvará. A gente vai falar sobre aquele documento da Prefeitura que é tão importante pra gente poder iniciar a nossa construção. Existem vários tipos de alvará. Acho que isso é um ponto de partida interessante. O alvará sobre o qual a gente vai falar hoje é o alvará de início de obra. É o documento que permite que você, de fato, inicie a construção da sua casa, do seu comércio, enfim. Vamos focar aqui no vídeo hoje sobre construções residenciais, porque é o que a Guedes Bissori faz. É isso aí. Então, a gente vai partir do seguinte ponto, aonde você já escolheu o seu profissional pra desenvolver o seu projeto. Ele fez a entrada do processo na Prefeitura, e a Prefeitura analisou e falou, tá ok, você pode construir. A análise que a Prefeitura vai fazer em cima do seu projeto vai ser pautada em toda a legislação municipal e no plano diretor do município, com leis municipais, estaduais e federais. A Prefeitura vai analisar os coeficientes de construção, que vai desde a taxa de ocupação até o coeficiente de aproveitamento do lote e taxa de permeabilidade. Além disso, os recuos são muito importantes. Então, quando você vai construir a sua casa, você precisa obedecer os recuos obrigatórios a depender da zona que a sua casa se encontra, o seu bairro. A zona segue um zoneamento macro, que seria o macro planejamento da cidade. E, através dele, a cidade é dividida por várias zonas. Você pode estar construindo na zona residencial 1, 2, 3. Cada município tem o seu formato e sua nomenclatura. Mas cada uma dessas zonas vai determinar qual vai ser o recuo mínimo obrigatório. Tanto recuo frontal, quanto recuos laterais e até recuos de fundo. Geralmente, no centro das cidades, esses recuos, eles são menos restritivos, para permitir que a cidade fique mais adensada, que a cidade cresça para cima, por exemplo, com edifícios altos. E, conforme a gente vai se distanciando do centro, essas normativas vão ficando um pouquinho mais abrangentes e maiores. O mesmo acontece com os condomínios fechados, que tem um analista dentro da associação que segue também algumas normas pautadas no município e até utiliza normas internas mais restritivas que o plano diretor. Então, lembrando, uma dica, faça uma pesquisa de todas essas normativas mais restritivas, desde a prefeitura até os loteamentos fechados. Quem pode te ajudar nisso é o profissional da arquitetura. Então, procure um bom arquiteto. É isso aí. Então, claro que o projeto vai se iniciar levando em consideração todo esse estudo de viabilidade, com as regras e legislações normativas que a gente vai seguir, para dar entrada na prefeitura. E a prefeitura vai dizer para vocês que o projeto está aprovado, que você pode, com esse documento, iniciar a sua construção. Nos vídeos passados, a gente tem falado bastante sobre topografia. E, se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha aqui em cima. A topografia, ela influencia muito nos índices de aproveitamento do lote. O que significa isso? No potencial construtivo, no quanto do lote você pode ocupar e construir. Então, é sempre importante analisar as normas de construção, junto com a topografia originária do seu lote. Como o Caio acabou de falar agora, se você não sabe em qual zoneamento o seu lote está localizado, é muito simples. No IPTU do seu terreno, ele vem o zoneamento e a classificação do seu lote. Quando a gente for dar entrada lá na prefeitura, a prefeitura vai fazer a atualização do IPTU, que não vai ser mais o terreno. A prefeitura vai colocar que vai ter o terreno e mais a metragem construída após a aprovação do Alvará. Retomando sobre o assunto da documentação necessária para a aprovação e liberação do Alvará, é uma documentação, basicamente, que o seu profissional de arquitetura vai te fornecer. A maioria dos escritórios de arquitetura, como a Guedes Vissoli, faz todos esses trâmites burocráticos e processuais para dar entrada na prefeitura e conseguir emitir o Alvará de início de obra. Dentre esses documentos, a gente tem as vias técnicas, que são as vias de projeto, então várias folhas mostrando que o projeto cumpre com as regras do zoneamento e da cidade. E a gente também tem uma parte burocrática. Essa parte burocrática, ela é cheia de documentos a preencher, então vai ter desde o memorial descritivo, que seria um descritivo bem completo de como a sua casa vai ser construída e dos materiais que ela vai empregar em cada etapa. Além dos requerimentos próprios da sua prefeitura. Geralmente, cada prefeitura tem uma quantidade maior ou menor de documentos a ser preenchido para dar essa entrada no Alvará. Depois de todos esses documentos entregues de uma vez só para a prefeitura, ela tem um prazo para fazer a primeira análise. Entre as análises até o Alvará ser de fato emitido, é possível que ocorra uma coisa chamada comunique-se. O comunique-se é um aviso da prefeitura pedindo para o responsável técnico pelo projeto se comunicar. Ou seja, mostrar que aquela questão que a prefeitura apontou vai ser adequada e como vai ser adequada. Então, esses comunique-se são parte do processo e são comuns. É importante que a gente saiba que todo o período de aprovação, ele pode contar com esses adicionais aí de comunique-se. É isso. E toda essa burocracia existe, principalmente, para não correr o erro de você construir uma coisa que está totalmente fora da regra. Você já vai ter um profissional contratado para desenvolver o seu projeto e um outro profissional analista de um órgão legal dizendo que aquele projeto está apto ou não apto para você morar. E vamos para o Chantilly do Café. O Chantilly do Café de hoje é sobre o Alvará, a importância de você ter o seu projeto autenticado quando você vai fazer um financiamento. O que é o projeto autenticado, Guilherme de Soria? É isso aí. Então, além do Alvará, que é um documento que comprova que você pode construir sua casa, você precisa para o financiamento um projeto assinado pelo engenheiro. Isso. Assinado pelo engenheiro responsável do órgão de aprovação, da prefeitura. Algumas prefeituras, elas separam o processo de liberação do Alvará, que é o documento de início de obra, de liberação do início de obra, e o projeto autenticado, como é o caso da nossa prefeitura de Sorocaba. Como vocês sabem, a gente está aqui na cidade de Sorocaba e aqui a gente tem uma lei que se chama Lei do Contorno. Quando a gente dá a primeira entrada no processo de aprovação do projeto na prefeitura, ele primeiro é aprovado pela Lei do Contorno, que não são as vias completas de projeto, e depois você consegue entrar com outro processo para pedir a autenticação do seu projeto. somente com o projeto autenticado é que é possível dar início em qualquer financiamento, seja pelos bancos convencionais ou seja, por exemplo, uma carta de crédito de... Como que é o nome disso? Consórcio. Consórcio. É isso. Autenticado, assinado, carimbado. São os diversos temas. Então, vou aproveitar esse momento para agradecer aos nossos patrocinadores. Então, grande agradecimento a Living Conspite, a Bela Casa Pisos e Revestimentos, a Renna Estrutura e Engenharia, a Luminária Loja de Iluminação, e a Intersecta Placa Solar e Automação, e a Milan Conceito, que é a loja de imóveis MDF mais incrível de Sorocaba e região. É isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fechou. Tá aí, beleza. O cara que vai editar, assistiu. É que eu falei, tá apto para você morar ou habitar? Então, repete. Que está apto para você... Que está apto para você habitar? Ficou bom? Ficou bom para o make essa, né? Essa ficou bom para o make, vamos de novo. Ficou ótimo para o make. Que está apto para você... Agora ferrou mesmo. Agora sim, ela ferrou, já. É, eu não vou sentir isso. Ficou bom para o make. É, eu não vou sentir isso.